A cruz de cada dia, o sofrimento que nos enfraquece, é com você que tem carregado a sua cruz a cada dia, é com você que tem feito a experiência do sofrimento e que precisa de força para carregar a sua cruz, para passar por este momento difícil, é com você que eu quero falar neste dia. Hoje, a palavra do infinito amor, que quer chegar e encontrar abrigo no seu coração, é a palavra força. Tenha força. Nossa Senhora Mãe do infinito amor, quer te consolar neste dia com uma palavra dela. Uma palavra que ela nos disse em Itaperuna, no dia 4 de novembro de 1995. Nossa Senhora apareceu em Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, e as suas mensagens estão no livro Apelos de Nossa Senhora e de Jesus. E este livro, ele tem o imprimato de Dom Roberto Gomes Guimarães. Portanto, foi uma aparição aprovada pela igreja local. E nas suas mensagens, Nossa Senhora nos deixou palavras de infinito amor. Por isso, eu quero te convidar. Exatamente você que eu falei no início do vídeo, que está carregando a sua cruz de cada dia, que está precisando de força. Escute o que a Mãe tem para te dizer neste dia. Tenha Jesus como confiante e fortaleza, como rocha que não se parte, como força para a vida, como redentor e como seu salvador. É Jesus quem dá a força. A força não está em nós. Às vezes as pessoas chegam para a gente, batem no ombro e falam assim, Nossa, como você é forte. Nossa, como você tem força para enfrentar esta situação. Como você tem força para suportar essa enfermidade. Como você tem força para aguentar a situação do seu casamento. Não, nem eu, nem você, nem ninguém tem força. A força é Jesus. Por isso, a Mãe nos recomenda, tenha Jesus como confiante e fortaleza, como rocha que não se parte, como força para a sua vida. O segredo foi revelado. O segredo foi revelado. Aqui está o segredo. Aquela que seguiu Jesus de perto e fez com Ele o caminho de cruz até o Calvário. Acaba de nos revelar o segredo para conseguirmos carregar a nossa cruz de cada dia. E o segredo está em fazer de Jesus a nossa confiante e fortaleza. Ela não pode tirar a cruz das costas de Jesus. Ele precisava passar pela cruz. Ela também não pode tirar as cruzes que estão nas nossas costas. Porque nós precisamos passar pela cruz. Porque a cruz não é o fim das coisas. Na cruz, sem falar, Jesus nos salvou. Na vivência e ao suportar a sua cruz de cada dia, muitas vezes também sem ter com quem falar, a salvação bate na sua porta. Para você e para os seus. A mãe não tira a cruz das nossas costas. Porque ela sabe o que vem depois da cruz. Vem a vida nova. A vida plena. A vida que não se acaba. Mas ela não deixará que essas cruzes do nosso cotidiano nos esmaguem, nos sufoquem, nos entristeçam. Não. Isso ela não deixará. Porque ela vem a cada dia nos convidar a ter Jesus como rocha que não se parte. A ter Jesus como força para a nossa vida. E quando ela nos diz essa palavra, ela termina dizendo, tenha Jesus como Redentor e Salvador. Por que será que a mãe nos recomenda que para que tenhamos força na nossa vida, nós também tenhamos Jesus como nosso Redentor e como nosso Salvador? A palavra Redentor quer dizer aquele que liberta. Para que tenhamos força para suportar e para carregar as nossas cruzes, é preciso que façamos isso com liberdade. Jesus foi crucificado na expressão da sua livre bondade. Ele quis fazer a vontade de Deus. Quando nós tomamos as nossas cruzes e experimentamos Jesus como um Redentor, como aquele que nos liberta, nós conseguimos nos unir a esta cruz e fazer dela um caminho de salvação. Mas quando nós carregamos as nossas cruzes como prisioneiros, nós vamos arrastando essa cruz e colocando sobre ela o peso dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas inseguranças, das nossas reclamações, das nossas lamentações. A palavra do infinito amor hoje é força. E eu e você teremos força se Jesus for o nosso Redentor. Se Ele nos libertar a cada dia daquilo que realmente nos oprime, daquilo que realmente nos esmaga, daquilo que realmente é peso. Mas Ele também é Salvador. Ela diz, tenha Jesus como Redentor e como seu Salvador. Ele também é seu Salvador. Ele também é o meu Salvador. E Salvador é aquele que ampara, é aquele que protege. Portanto, aqui está o segredo para que tenhamos força para suportar as nossas cruzes. Para que tenhamos força para suportar os reveses da vida que por acaso nós estejamos vivendo. A Mãe providencia e pede a Jesus a libertação que precisamos. Ela pede a Jesus o amparo que nós precisamos. Ela pede a Jesus a proteção que nós precisamos. Por isso, ela mesmo convida a Jesus para ser o nosso sirineu. Eu e você temos Jesus como nosso sirineu. Mas não só aquele que ajuda a carregar a cruz. Mas aquele que nos transforma através da cruz. Aquele que nos santifica pela cruz. Aquele que nos purifica pela cruz. Aquele que nos liberta pela cruz. Aquele que nos ampara no momento de cruz. Aquele que nos protege. Aquele que nos protege. A Mãe só repete aquilo que já está revelado na Sagrada Escritura. Em Efésios 6, 10 nós vemos lá escrito por São Paulo Efésios 6, capítulo 10 Finalmente, irmãos fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. A força vem do soberano poder de Deus manifestado em nossa vida. Por isso, São Paulo vai dizer por isso, irmãos fortalecei-vos no Senhor. É da onde vem a nossa força. É só em Jesus que teremos forças para seguir além para ir adiante. Não é por nós mesmos. Por isso, hoje é o dia de apresentar ao Senhor as nossas fraquezas para que Ele nos fortaleça. Para que Ele como nosso Redentor e Salvador possa agir em nosso favor pelo seu soberano poder. E o poder dEle está acima de todo o poder. De todo e qualquer poder está o poder de Deus. por isso, por isso, o convite para que você se renda ao Senhor. Renda-se ao seu Redentor colocando nas mãos dEle toda a libertação que você precisa. Renda-se ao seu Salvador colocando diante dEle todo o amparo e proteção que você necessita. mas não faça isso por você mesma. Faça pelas mãos de Maria. Ela vai saber melhor do que você apresentar tudo isso toda a sua vida toda a sua história e as suas cruzes para Jesus. E nessa entrega que você vai fazendo neste momento eu te convido a escutar palavras do infinito amor. que no dia 4 de novembro de 1995 nos foram reveladas. Jesus dá o seu amor. Entendam esse doar porque às vezes muitos chegam a Jesus para comprar esse amor. Não querem entender que esse amor é gratuito aos pequenos. e ao grande ao rico e ao pobre. Permaneçam com a verdadeira fonte de amor que jorra constantemente do seu coração para as almas e para todos os que sofrem. Esta fonte é o próprio Jesus. entenda como é maravilhoso beber da fonte da força da fonte do amor. E Jesus não quer uma troca ele nos dá como graça dá ao rico dá ao pobre dá ao pequeno e dá ao grande. mergulhe nesta palavra de infinito amor e tenha força para enfrentar os desafios da sua vida e tenha força para enfrentar as situações adversas que neste momento que neste dia estão chegando até você por um diagnóstico médico por uma notícia inesperada por uma demissão não se desespere tenha esperança e permaneça com Jesus ele é rocha que não se parte. Vamos pedir a nossa mãe ao final deste vídeo de hoje a mãe das dores mãe que esteve sempre de pé diante das dificuldades de pé aos pés da cruz nós te pedimos dá-nos mãe a graça de amar a Jesus como a senhora o ama porque assim mãe nós permaneceremos junto dele e ele será para nós força vida e vitória amém obrigada por participar de mais este dia de meditação nas palavras do infinito amor esteja conosco no próximo vídeo vamos fazer juntos esta trilha vamos completar esta jornada guardando no nosso coração as palavras do infinito amor mas antes deixe neste vídeo o seu like e nos ajude a chegar a muitos outros corações se você ainda é novo por aqui ainda não ativou o sininho para receber as notificações de todas as novidades do canal da mãe do infinito amor agora é a hora ative o sininho compartilhe também este vídeo com mais pessoas porque o amor é assim ele sempre se multiplica e ele se multiplicará através da sua ação Deus te abençoe que Maria te proteja que você seja forte e corajoso por estar com Jesus até a próxima tchauzinho tchau